Música Bom dia gente Bom dia Bom, vou começar a gravar pra vocês a rotina da minha semana Olha o café que o Le fez pra mim Depois eu vou mostrando pra vocês Música Bom pessoal Eu acho que nunca vou conseguir mostrar pra vocês a rotina de manhã Assim bem antes de eu sair de casa Porque sempre é muito corrido Hoje ainda foi um pouquinho mais tranquilo Que eu acordei mais cedo Mas eu vou resumir pra vocês aqui Vai ter que ser dirigindo mesmo Bom, o Leandro acorda primeiro Porque assim gente, eu sou muito ruim pra acordar Eu odeio acordar cedo Aí ele levanta Vai tomar banho Aí ele sai do banheiro e começa a me chamar Sabe que tem criança? Aí ele vai lá pra cozinha fazer o café Daqui a pouco me chama de novo Aí eu custo levantar Mas dessa vez, não Dessa vez, hoje eu levantei de primeiro Porque eu tinha que lavar o cabelo Porque Vocês sabem, né gente Cabelo com franja Se você não lavar todo dia Quase todo dia Não fica bom Ah, falar nisso O que eu tenho feito sobre o meu cabelo A minha franja eu lavo todo dia Entendeu? Mas depois qualquer coisa eu gravo um outro vídeo Explicando melhor E... Daí eu levanto Vou tomar banho Saio do banheiro Aí se o café já tá pronto Eu já tomo café Senão eu vou me arrumando Entendeu? Então mais ou menos isso Aí eu deixo o Leandro no trabalho E vou pro trabalho Porque assim, o Leandro trabalha duas quadras de casa Acho que eu já falei isso pra vocês E eu trabalho algumas quadras Mas é super perto da minha casa E só hoje que ele foi de moto Porque Quando assim eu tenho que ficar com o carro na hora do almoço Eu não vou almoçar em casa É que Ele vai de moto Hoje depois eu vou explicar pra vocês Por que que eu vou Vou almoçar fora Tá Bom, eu vou aproveitar o sinaleiro fechado E vou falar pra vocês então Por que que eu vou almoçar fora hoje Como vocês sabem Eu sou síndica do meu condomínio E todo mês eu tenho que fazer um fechamento do condomínio, né Colocar lá todos os valores que eu Vou gastar no mês seguinte De Os valores básicos já tem lá Mas tipo Alguma coisa que eu vou Alguma melhoria que eu vou fazer E tal Pra poder ser rateado no condomínio Então Eu tenho ido no meu horário de almoço Eu saio daí Eu faço diferente meu horário de almoço nesse dia Eu vou das 11h30 a 1h Porque a administradora fecha meio dia Então eu corro Em meia hora eu faço lá Daí eu tenho que trocar o cheque do meu pagamento Aproveitar, né Que eu já tô na rua E já faço umas outras coisas e tal Aproveito e pago algumas coisas Se der tempo E como for Então é essa correria aí Uma vez por mês No final do mês Bom, gente 99% das vezes Sou eu que abro o estúdio Porque a Mara chega um pouco mais tarde Ela tem cliente normalmente mais tarde Às vezes que ela marca cliente 8h Então a minha rotina é ligar a máquina de café Que eu sei que ela chega Ela sempre vai querer café Se tiver alguma xicrinha suja Eu já lavo Que nem tem ali E vou deixando tudo no jeito Vou mostrar meu look de hoje Essa calça aqui, gente Deixa eu ver se vocês conseguem ver a textura melhor assim O desenho Ela é tipo um lã, sabe? Ela é bem quentinha, ó Aí tem esse detalhe aqui Aí essa patinha E Que tá desabotuando aqui no caso E essa jaquetinha de corteleia Bem quentinha Pra não ficar muito repetitivo Cada dia eu vou mostrar uma parte da minha rotina aqui no trabalho, tá? Então hoje eu mostrei pra vocês mais ou menos a rotina da manhã E agora eu fico lá no computador Eu faço financeiro Atendo o telefone E assim vai Mas eu vou mostrando pra vocês conforme a semana vai passando Bom, gente, então vamos lá começar a aventura do meu horário de almoço Quando eu tenho um milhão de coisas pra fazer Gente, o que eu sinto mais falta de não trabalhar fora É esse tipo de coisa, sabe? A correria, assim, pra fazer as coisas Porque tudo tem que fazer na hora do almoço E Nossa, é muito corrido, sabe? Você tem que, tipo assim Escolher uma coisa só pra fazer por dia Porque Se não Você não consegue Não dá tempo Nossa E de comer sem pressa Nesses dias Eu nem sei o que eu vou comer Nem sei onde eu vou comer E nem sei se vai dar tempo Tempo de comer, né? Mas vamos lá Eu vou lá Tô indo na administradora do condomínio Eu tenho que, tipo, ir voando, assim Porque eles fecham meio-dia Tô saindo às 11h30 Até eu chegar lá E eu tenho que fazer todo o fechamento nesse tempo Mas graças a Deus Eu sempre deixo tudo bem mastigadinho Então Chegando lá é só Só finalizar as coisas Assinar uns cheques E beleza É 11h51 Tipo, eu sou uma máquina Muito rápida Agora eu vou lá descontar o cheque do meu pagamento E é É muito gostoso, né, gente? Receber, né? Salário Mas aí, tipo, acaba em segundos Mas tudo bem É... Daí eu tenho que ir No correio pra Mara E almoçar Mas eu acho que eu vou almoçar logo depois que eu sacar o cheque E eu acho que é isso Eu acho que talvez eu vou ter que fazer um depósito pro Leandro Mas ainda vou perguntar pra ele Mas aí Eu vou levando vocês comigo na aventura da hora do almoço Eu vou conseguir almoçar Eu vou... Hoje é segunda-feira Então eu vou almoçar num restaurante aqui no centro Porque eu sempre almoçava em dois restaurantes Quando eu trabalhava no banco aqui Esse, de segunda-feira, eles dão um copo de suco De graça Então eu vou comer lá Minha comida lá é super saborosa Super gostosa Tem bastante opção de salada, sabe? De carne Eles fazem carne de churrasco também Super gostoso E não é muito caro, sabe? Eu... Pra mim compensa comer por peso Porque eu como pouco Então fica baratinho Já papei E... Gente, eu não sei se é onde vocês moram Tem loja de um real Aqui em Maringá tem bastante agora, sabe? Eu adoro ir lá pra comprar porcaria Tipo, doce Vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês Um choquito Gente, eu não vou comer tudo hoje, tá? É só pra... Pra ter Dois shot Quatro moranguete desse Gente, esse moranguete é horrível Né? É um chocolate assim, hidrogenado Sebento Mas sem sabor de adolescência pra mim Porque... Vendia no colégio que eu estudava E tipo, era super baratinho Então eu sempre comprava É... Uns chicletes azedinhos Eu adoro esses chicletes E o que mais? Acho que é só, né? Só isso E adivinhem quanto que eu gastei, gente Cinco reais e vinte e cinco centavos Agora eu vou aqui no Correio Resolver o negócio da Mari E já vou voltar pro trabalho Bom, gente Mais um dia de trabalho Que acabou Mas... De trabalho fora, né? Agora eu vou chegar em casa Toda segunda-feira eu faço comida Pro dia seguinte Porque... Normalmente domingo A gente sempre tem alguma coisa Que soborou, assim Do almoço Pra gente comer na segunda E hoje, no caso O Leandro comeu o soborou E eu comi na rua E... Daí agora à noite eu vou fazer comida Normalmente eu faço alguma coisa Que dê pra amanhã e depois Sabe? Assim... Aí na quarta eu cozinho de novo Então, tipo, não tudo eu reaproveito Mas alguma coisa ou outra E assim eu vou fazendo É uma desvantagem de trabalhar fora É comer comida que não é feita na hora, né? Mas faz parte Eu prefiro do que na hora do almoço Porque... Além de ser muito corrido Eu tipo assim Eu fico fedendo muito comida, sabe? Eu não gosto Eu não gosto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal